Fala galera do canal aí melhor opção mais uma vez eu vim aqui com uma dica é hoje eu estou jogando numa se vocês lembram que a outra opa cancela demora a outra eu fiz numa Ipega só não lembra a numeração ela 9076 essa Ipega que eu tô usando hoje é PG 9087 muito boa galera depois no final ver se eu consigo fazer uma filmagem para você poder ver como é que ela é eu vim trazer vocês aqui uma uma dica muito legal que aqui no jogo Call of Duty eu observei que o boneco ele não corria que nem os outros jogadores ele andava devagar é isso acredito que pode ser uma coisa que muita gente tá enfrentando o boneco ele não tá sabendo resolver você vê olha como é que ele anda aqui e agora como é que ele anda ó aqui ele não de um jeito ó ó eu vou colocar a pistola para você poder ver que a pistola é mais interessante ó olha como é que ele corre com a pistola ó o tiro é normal ó negócio é quando ele corre é na hora dele correr e tirei o print da tela sem querer o cara não matou hein falou que tá jogando aqui é ruim negócio na hora que ele corre galera na hora de andar para frente de correr e de andar ó olha olha como é que ele vai devagar aí quando você vem aqui na lógica olha só estão vendo a diferença ó aqui eu tô jogando naquela cruzinha ó e aqui eu vou na lógica ó tá vendo o que qual é que o esquema aqui galera o esquema poder fazer o boneco correr seja em qualquer jogo acredito que seja assim né você vai pegar aqui no seu mapa geralmente a gente eu tô mexendo essa daqui ó a gente coloca desse tamanho aqui ó tá vendo a gente coloca desse tamanho geralmente ó só que para o boneco correr você tem que colocar desse tamanho aqui que é o tamanho maior você vai colocar assim eu até coloquei desse tamanho aqui galera que eu tô mexendo agora nessa cruzinha porque eu vi um vídeo o cara mandou colocar desse tamanho para o boneco poder andar colocar essas coisas assim só que depois que eu fui ver que o boneco não tava correndo ele tava andando mesmo realmente e jogava no acho que é base royale que se fala se eu estiver pronunciando errado você me perdoe é o boneco não andava não corria ele só andava e o pessoal saia correndo na minha frente sumia eu ficava para trás aí eu fui quebrando a cabeça não é possível foi quando eu vim aqui manualmente na alavanca aqui ó e mexia ela manualmente e eu vi que o boneco também corria que que eu fiz me deu na ideia de colocar isso aqui maior porque quando você mexe pela alavanca se você ver a alavanca ó ela vai em cima e quando você coloca esse tamanho maior a alavanca ela vai em cima também ó então o boneco consegue correr foi assim que eu descobri galera que o boneco ele só vai correr se você colocar a sua seu botão aqui o seu analógico desse tamanho aqui colocou ele aqui no centro o seu boneco vai correr andar mais rápido se você colocar desse tamanho aqui o seu boneco não vai correr ele só vai andar ele vai andando a eu costumo botar esse tamanho aqui acredito eu que deve ser uma dúvida de muita gente isso daí o que acontece ele vai andar devagar só vai andar ele não vai fazer mais nada ele não vai correr quando você coloca maior o boneco ele anda ele corre perdão irmão ele corre tá acredito eu que quanto maior você colocar acho que mais rápido ele vai se movimentar tá agora eu botei o a cruzinha maior também ó olha só tá vendo ela já estou pela China ó lá tá pela cruzinha querendo olha só ó ó ó contribuyam eu não vou 2010 de aqui ó o camarada é ruim só eu vou sair tá correndo ó agorarica cozinha tá grande olha só ó ó ó e no ano mais rápido ó ó tá vendo ó tanto pela cozinha quanto pelo analógico ó ó é agora já пери analógico ó porque eu aumentei lá o tamanho quanto mais você colocar mobilidade também fica melhor de jogar ó tá vendo ele não embola galera tá igual eu vi um rapaz falando que poderia embolar um com o outro que tem que colocar pequeno porque senão pode embolar e um não vai entender o outro cara eu vou tô jogando aqui ó não embola tá ó um os controles se entendem tá essa é só essa essa o jovem chique vai para o meio da tela e o analógico tá vendo ele fica no meio da tela mas um a mim tá rodar vou falar de mim não me atrapalha em nada tá tô jogando aqui você pode ver ó ó não influencia em nada tá jogo normal não me atrapalha em ver ou olhar ou movimentar o meu jogador ó tá se você preferir você pode pelo analógico ó que você botou em cima lá ó também não atrapalha tá vendo ó você joga normal rapaziada ó ó morri tá mentira então galera se o seu jogador só está andando você tá vendo ele só andar faça só você fazer isso aqui não tem erro não é só você para você vir aqui no seu panda gamepad eu só me esconder para não ficar me tirando ó já tinha um cara querendo pegar vou pegar ele vai ser botão ó é só você vir aqui no seu gamepad se ela tiver assim você aumenta o tamanho desse tamanho aqui ó tá vendo bota desse tamanho aqui bota aqui em cima do joystick vem aqui aumenta esse esse essa cruzinha também que eu esqueci o nome aqui esse nome aqui é diferente é meio complicado de falar ó você vem aqui aumenta ele coloca aqui cima também ó que vai dar na mesma coisa ó e vai dar a mesma coisa ó e vai se mexer mais rápido boneco ele vai correr na realidade né que ele só anda quando você coloca pequeno aí seu jogabilidade vai ficar mais rápido ó e você consegue jogar melhor e você consegue se movimentar melhor ó quanto maior melhor fica a sua jogabilidade eu quebrei a cabeça galera eu vi os vídeos aí os cara mandando colocar baixo ou pequena naquilo ali eu colocava pequeno boneco não se mexer direito os cara correndo na minha frente eu não conseguia pegar ele ele sumi desaparecia me deu na teia eu fui ali coloquei desse jeito agora jogo tranquilamente galera ó o boneco fica super rápido tá movimentação do boneco é bem rápida pode ver ó ele não tem aquela lentidão igual ele tá batendo que ele se mexia devagar só aqui ó era muito devagar para virar arma nossa porque eu coloquei pequeno que nem mandaram colocar aí agora que eu consegui aqui aumentar e vi que realmente era isso que tava acontecendo melhorou muito meu lugar tipo por tá muito melhor galera galera olha só o jogabilidade fica melhor fica mais rápido ó você consegue fazer um movimento bem certeiro um sair fora dos bonecos mais rápido ficou muito melhor galera muito melhor acredito que seja também uma dúvida de muitos de vocês aí se eu tiver ajudando aí você já já sabe né dá o like no canal se inscreve aí porque é um ajudando o outro tá ganhei um ajudando o outro galera não é verdade então galera vamos lá recapitulando ó se o seu boneco ele não está correndo ele está andando é porque a sua a sua o seu botão aqui ó ele está desse tamanho e você não pode deixar desse tamanho tem que deixar desse tamanho aqui desse tamanho ele só vai andar não vai correr desse tamanho aqui o boneco vai correr mais rápido se você colocar também o movimentador ou a alavanca que movimenta a tela que essa daqui ó é analógica que essa daqui ó que movimenta a tela para virar para a esquerda para direita para baixo para cima é maior também ela não vai embolar com essas daqui não tá ela vai funcionar direitinho certinho do jeito que tem que tem que funcionar e vai ficar mais rápido também o seu seu boneco para virar faça um teste aí vejam tá acredito eu que isso deva ser de muitos jogos não só do Call of Duty porque eu fui jogar um outro jogo aqui também que ficou meio assim meio devagar também eu percebi isso aí que acontece aumentou é ela fica ele volta funcionar normal galera espero que eu esteja ajudando vocês aí e não esteja embolando a mente de vocês tá eu vou fazer mais uma vez aqui para você poder ver no jogo como é que fica aqui a joi habilidade do do join stick tá ó o grandão faz o boneco correr quando você aumenta assim quando fica menor o boneco só anda ele não corre o movimento dele fica mais lento tá eu vou esperar iniciar aqui vou mostrar vocês aqui vamos lá galera vou colocar esse aqui ó aqui esse aqui é o analógico esse aqui ó é a cruzinha que tem na minha manete aqui tá vamos lá ó vou mexer com a cruzinha galera ó a cruzinha ó olha a diferença o boneco ó ele tá andando ó e agora com a analógica ó ele tá correndo ó e pega a pistola aqui melhor cruzinha olha como é que ele anda ó porque tá pequeno lá aquela aquele círculo em volta da do analógico ali do jogo analógico ó ó olha a diferença tá vendo galera porque porque tem que estar desse tamanho aqui que ele vai correr desse tamanho aqui só vai andar aí o que que eu faço eu eu boto é os dois é no caso eu aumento os dois isso aqui é difícil até poder aumentar esse negócio aqui cara nossa eu tô uma coça então galera aumenta os dois dois desse tamanho aqui ó porque assim com os dois eu acho que eu vou jogar tanto com a cruzinha quanto com o analógico o boneco ele vai correr ele não vai ficar só andando devagarzinho sem é e as pessoas vão sair correndo na sua frente você não vai ver mais eles vai ficar top galera faz aí porque eu fiz aqui deu certo ficou tranquilo ficou bom demais para jogar tá e comenta aí galera continua comentando aí se inscrevendo no canal que a gente que posta vídeo a gente depende de vocês que para visualizar nossos vídeos aí e fazer suas inscrições tá caiu YouTube entende que o canal tá crescendo e a gente continua se ajudando rapaziada valeu comenta aí curte aí galera e até a próxima aí tá no canal melhor opção aí valeu espero que tenha ajudado vocês